Fala família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Samuq SD E hoje família, a gente está passando aqui pela cidade de Lavrinhas Lavrinhas fica no interior de São Paulo Hoje eu vou levar vocês para conhecer a Cachoeira da Pedreira Eu espero que vocês gostem família Fiquem comigo até o final desse vídeo Bom gente, a cidade de Lavrinhas Ela é bem pequenininha como vocês podem ver São vários pedaços de rio Vários pontos turísticos a cidade de Lavrinhas tem Eu vou levar vocês para conhecer a Pedreira hoje E vou ver se nos próximos vídeos eu começo a mostrar para vocês As outras coisas que tem aqui em Lavrinhas como em Cruzeiro também Tem o rancho do Carlos Lopes, tem o rancho do Zé João Poxa, tem o rio do Calipeiro, tem vários rios Aí eu vou ver se eu consigo mostrar tudo para vocês Mas por enquanto a gente vai ver hoje a Cachoeira da Pedreira E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.